Organize as suas metas. Deus lhe deu a incumbência de ser o comandante da sua vida e dirigí-la a seu modo. Por isso, entre em sintonia com seus propósitos e estabeleça metas. Em primeiro lugar, defina o que pretende realizar. Em seguida, visualize e deseje com toda a sua força a concretização de sua meta. Então, elabore um plano por etapas. O próximo passo é partir para a ação e cumprir cada objetivo dentro do prazo, sem procrastinação. Um sonho sem atitude não vira realidade. E uma ação sem um plano definido pode levá-lo a outro lugar que não é o do seu sonho. O caminho de concretização dos seus sonhos é feito de projeção e ação.